Pai, quero te dizer o quanto você é especial És um presente de Deus Perdão, pois sei, te fiz sofrer Sozinho você chorou e a Deus suplicou pra me ajudar a vencer Pai, aqui eu estou Deus ouviu teu clamor e veio me ajudar Pai, agradeço a Deus por você Eu te amo tanto, meu herói Homem de fé e coragem Escolhido por Deus pra vencer E pra ser o meu pai Meu herói Homem de muitas virtudes Siga em frente e não recue Pois Deus te chamou Pai, você é um vencedor Meu herói Meu herói Homem de fé e coragem Escolhido por Deus pra vencer E pra ser o meu pai E pra ser o meu pai Meu herói Homem de muitas virtudes Siga em frente e não recue Pois Deus te chamou Pai, você é um vencedor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu pão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo